Jornal da Onda A Prefeitura de Capitólio, juntamente com o Ministério Público, o DR, com apoio da Polícia Militar e a Vigilância Sanitária, realizou na tarde desta sexta-feira, 1º de fevereiro, as margens da MG 050 no quilômetro 306, na ponte do Rio Tuvo, uma fiscalização, alerta e notificação definitiva a vendedores ambulantes e prestadores de serviços náuticos que ali se instalam de maneira irregular em uma área pertencente ao Estado. O Jornal da Onda esteve no local e ouviu a secretária de Saúde, Maria Terezinha, do município de Capitólio. Hoje a ação está sendo mais a respeito da parte de gêneros alimentícios, então a comercialização de alimento aqui é inadequada. Então a gente já vai estar. Nós fizemos uma ação de orientação já várias vezes, a gente tem passado, orientado o pessoal que trabalha aqui. Então hoje a gente já está vindo com a ação já mesmo de recolhimento do material inadequado, inapropriado. E o que a gente orienta é que o pessoal que procure regulamentar isso realmente, porque o local aqui é insalubre. Alguns trabalhadores no local que ainda estavam presentes fizeram suas reivindicações. Seu nome completo? Marcos Paulo Rodrigues. Nós tivemos uma reunião com o prefeito, talvez uns seis meses atrás, e ele falou dessa questão, do lugar que ele estaria entrando para viabilizar para o turismo aqui, para tentar solucionar essa demanda que temos aqui. Está difícil. Até agora nada foi feito, nada foi falado. Seu nome completo? Emerson Leonardo Gomes. Então acho que nada melhor do que a própria prefeitura olhar para esse espaço aqui, que já tem alguns anos, e ela procurar dar um suporte melhor para quem trabalha aqui. Quem trabalha aqui, pessoas de barracas, pessoas de empresas de lancha, tem tentado fazer o melhor que pode aqui. Só que as pessoas têm não conseguido progredir muito por questões burocráticas, né? Tanto municipal, estadual. Estruturar mais para a gente também poder ter mais segurança e melhorias para trabalhar e também oferecer melhor qualidade de atendimento para os turistas que frequentam essa região. Qual é o seu nome completo? Eliane Miranda da Silva. Queremos o respeito de poder trabalhar. O nome completo? Mas até agora não saiu do papel. Segundo as informações do major Guilherme, de Poços de Caldas, que está com seu efetivo realizando em paralelo uma blitz de férias, deu suporte e apoio às equipes de Capitólio, Piuí e Passos. E nos falou sobre a fiscalização. Exatamente. Nós estamos dando um apoio à prefeitura municipal que nos solicitou, aos fiscais fazendo a atividade deles de orientação, fiscalização, recolhimento de alguns materiais também, mas dentro da normalidade, sem nenhuma dificuldade até agora. O prefeito de Capitólio prontamente recebeu em seu gabinete nossa equipe de jornalismo e já nos deu algumas declarações diante de várias reivindicações dos trabalhadores. Olha, a situação deles hoje ali é completamente irregular e inadequada. Nós recebemos críticas, reclamações e pedidos desses turistas que vêm aqui que se dê uma solução àquela situação de completa desorganização e falta de controle na prestação daquele serviço. E isso está chegando aos órgãos de Estado, aos órgãos de governo. O Ministério Público tem nos cobrado uma solução em relação àquilo ali. Recentemente, a semana passada, a Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais nos demandou cobrando uma resposta e uma ação definitiva em relação àquilo ali. Questionado sobre o local apropriado, o prefeito Zé Eduardo respondeu às perguntas. Então, quer dizer, quando esse balneário e a previsão com licenciamento termine agora, no mês de março, e em seguida, já a licitação está em andamento, estaremos iniciando a obra. Quando lá tiver, como eu disse, serão instalados pontos de comércio. Aqueles que quiserem, se habilitarão e aqueles que ganharem, permanecerão de maneira organizada, adequada, com toda a sua regularidade presente ali. E agora, fora isso, não aceitaremos mais a existência desse tipo de comércio ali. E eu deixo aqui um recado a todos os prestadores de serviço, em qualquer que seja a área voltada para o turismo. Aqui em Capitólio, não vai ter vez para aquele que quiser fazer as coisas de maneira ajeitada, mais ou menos, ou com pouca qualidade. Todos têm a oportunidade de trabalhar, de ganhar o dinheiro, sustentar a sua família. Mas isso implica num compromisso de estar regular, funcionando adequadamente, cumprindo todas as normas do ponto de vista da situação da sua empresa, ou microempresa, ou empreendedor individual, não importa. Mas todos terão que estar adequados do ponto de vista da lei e do ponto de vista sanitário, principalmente. Então, o meu convite, venham todos, mas tenho a certeza que aqui terão que trabalhar legalmente e prestando um serviço de qualidade. Jornal da Onda Jornal da Onda